Fala pessoal, tudo bem com vocês? Doutor Kors aqui na área Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a regulagem dos faróis Vocês viram que no vídeo anterior eu gravei a troca, né? Como ele faz a vedação E hoje eu vou mostrar como faz o alinhamento Ligou o farol, vai estar meio de algum lado Vou mostrar para vocês como faz esse alinhamento aí Lembrando que, isso é importante, por quê? Porque ele dá multa, multa viável, tá? Nem sei quanto está o valor hoje, 200 e pouco, multa viável Enfim, fora os 5 pontos na carteira, né? Mas, regulando certinho Não precisa de nenhuma ferramenta, tá? Basicamente vai precisar no máximo de uma chave Philips Mas eu vou explicar mais para frente aí, beleza? Vamos lá! Bom pessoal, antes de ir para o que interessa Primeiro eu vou mostrar, falar para vocês como confirmar se o farol está alinhado corretamente ou não Qual que é o correto? O correto, se você quiser testar, é colocar ele bem próximo a uma parede Mais ou menos uns 2 metros Uma parede branca de preferência, fazer de noite E o que você tem que fazer? Aciona o farol, tá? Ele tem que estar, o formato do farol, dessa forma aí que eu estou colocando aqui para vocês Tá? Ele está com essa, tipo, meio começando uma linha reta E subindo um pouco para o lado, tá? No caso, vai ser para o lado direito Por que isso? Vocês vão perceber que os dois paletes têm que estar exatamente dessa mesma forma Vou pegar para fazer a iluminação reta E essa subida que ele dá para o lado direito É para fazer a iluminação do acostamento e das placas aí das rodovias Tá? Então, tem que estar exatamente dessa forma, certo? E para saber se eles estão alinhados Vocês tem que ver as duas faixas horizontais, né? Essas aí que eu estou marcando E elas tem que estar uma seguida da outra Uma retinha assim Uma bem perpendicular à outra Beleza? Então, dessa forma, está desregulado Se tiver uma assim Em vez de estar reta, um pouquinho maior Ou outro um pouquinho menor Certo? Para desregulado Aí, vamos para a próxima parte Beleza? Vamos lá Bom, pessoal Vamos para a aula de artes agora Vou mostrar para vocês aqui rapidinho Como é que faz a folha do alinhamento Tá? Tudo o que vocês vão precisar É uma régua Tá? Ou, no caso, eu vou usar um desse aqui E um transferidor Vai ser difícil de achar, hein? Porque a gente vai ter que colocar em um grau exato A linha Mas eu vou te mostrar Que se eu não tivesse aqui Eu vou te mostrar uma forma Bem tranquila para você fazer Tá bom O que a gente vai fazer aqui? A gente precisa achar o meio da folha Certo? Então eu vou só Fazer uma marcação aqui Para eu saber onde é a metade E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer Uma linha Na esquerda Tá? Uma linha aqui para o lado esquerdo Então vai pegar aqui a metade da folha Certo? E aqui para o lado esquerdo Vou fazer mais uma Precisa marcar melhor para mim Para ficar mais fácil de ver de longe, né? Tá vendo? Tá marcado aí Certo? E o próximo passo Tá? A gente vai fazer uma linha à direita Só que ela tem que ser a 15 graus Certo? Então vamos partir para a engenharia aqui Vou pular aqui só para ficar mais fácil Preciso marcar aqui os 15 graus Aqui Vai estar aqui Vou marcar os quadros no meio E 15 graus Ou seja Aqui Aí eu vou fazer a mesma coisa A linha para cima Certo? Se vocês não tiverem O transferidor Bom, só para vocês terem uma noção Se vocês forem Por exemplo, eu fiz essa linha mais grossa Se quiser continuar com uma mais fininha aqui Só para você ter uma noção Vai ser Vai ser aqui no final da folha 4,5 cm Certo? Então vocês vão pegar Faz uma marcaçãozinha aqui De 4,5 cm E pega do meio da folha Até A marca onde você Marcou ali E faz a linha Certo? E isso vai ser Nas duas folhas Vai ser uma para cada farol Beleza? Então Chega de arte Agora vamos Um pouquinho até essa Bom, antes de começar Galera O que a gente tem que pegar? A gente vai pegar A medição Do solo Até o meio do farol Certo? Essa tem que ser A mesma medida Que a gente vai colocar Na parede lá Daqui a pouco Então Pega uma trena comum Certo? Mede até o chão Aliás O chão Até A metade do farol Certo? Aqui Aqui do farol Andeu 60 cm Então é essa medida Que a gente vai Por na parede Tá? Aí vocês vão me perguntar Carros rebaixados Como é que faz? Pô, 60 cm? Ferrou Você tem que fazer De acordo Com a altura Do seu carro Se o seu carro For socado No chão Vai estar lá Os 30 cm 40 cm Depende de vocês Aí Certo? O meu Na altura original Um pouquinho Mola cansada Deu 60 Então é essa altura Que eu vou pôr na parede Aqui galera Vai ser necessária Uma medição horizontal Certo? Vocês vão fazer A medição Entre esses dois pontos E esse vai ser A distância Vocês vão colocar O meio da folha sulfite Entre uma e outra Bom, e pra começar A primeira coisa Que vocês tem que fazer É colocar o carro No mínimo A 3 metros De uma parede Tá? Mesmo procedimento Fazer a noite De preferência Uma parede branca A mais clara possível E deixar o carro No mínimo A 3 metros O ideal é 5 Só que eu até tenho 5 metros Aqui na minha garagem Só que começa Uma descida Então não adianta Tem que ser Uma superfície plana Tá? Então eu conseguir Colocar aquele a 3 metros E agora eu vou ligar O farol Vocês vão perceber Que eu vou mostrar Para vocês o alinhamento Do farol Com a lâmpada halógena Tá? Porque o xenon O processo é exatamente O mesmo Mas como ele desfoca Muita imagem aqui Não vai dar para mostrar Muito legal para vocês Eu fiz o teste aqui Tá? Então eu estarei de volta Aqui na lâmpada halógena Amarelinha Para vocês conseguirem enxergar Eu vou ligar o farol Vocês vão entender O que eu comentei Na parte de verificar O alinhamento Bom, por aqui vocês conseguem ver Que tem uma linha Essa da direita Ela está mais alta Do que a esquerda Significa que o da esquerda Está desalinhado Esse foi justamente Aquele que eu fiz o vídeo Lá da troca Né? Então conforme eu montei ele Eu apertei tudo bonitinho E ele acabou Desalinhando aí Com a buraqueira Na nossa cidade maravilhosa Vocês vão fazer o que? Aqui no motor Vocês vão localizar Que nem eu mostrei No outro vídeo Vocês vão ter que localizar Este pino aqui Correto? Ele tem Dos dois lados Está no mesmo lugar Esse aqui é um pouquinho Mais difícil de ver Mas dá para ver ele ali Beleza? Esses dois pinos São do alinhamento vertical Certo? Do horizontal É esses aqui Certo? Eles ficam Nessa parte aqui E está nos dois lados Beleza? Esse é bem mais difícil De a gente mexer Tá? Bom, como é possível ver Vocês estão vendo aqui Está bem desalinhado Eu coloquei esses dois papéis aí Com a altura de 60 cm Até o meio da folha E agora a gente tem que fazer regular Vocês podem ver que O do lado direito Está alinhado perfeitamente Certo? Está com 60 cm certinho Aí no detalhe Vocês vão também conseguir ver E o lado esquerdo Ele está desalinhado Certo? Então agora a gente vai pegar Aquele pininho O primeiro pininho Que faz o alinhamento vertical E vamos fazer O ajuste nele Vou mostrar aqui Certo? Vocês vão girar ele No sentido anti-horário Para ele descer No meu caso Ou no sentido horário Para subir Então, vocês estão vendo Que o facho está mudando Vamos fazer um ajuste fino Sobe um pouquinho Desce um pouquinho E dessa forma Eles conseguem alinhar Perfeitamente O farol Certo? Pronto, agora sim Então vocês estão vendo aí Como o facho do farol Ele está alinhado certinho Com o meio da folha Certo? Vocês podem até colocar aqui O farol alto Vocês conseguem ver Que ele fica igual Certo? Então é isso aí galera Basicamente é desse jeito Que vocês conseguem fazer O alinhamento vertical No caso do alinhamento horizontal Isso vai ser necessário Quando ele sair Se tiver fora Esse alinhamento correto Vocês tem que fazer O alinhamento horizontal Aí com uma chave Filipe Vocês vão colocar No orifício correto E fazer regulagem Para ficar alinhado Com a folha Certo? E é isso aí galera Fazendo esse processo Vocês vão deixar O seu farol Totalmente alinhado Certo? Vão estar evitando Multa aí E também Xingamento dos outros Né? E lógico Muito mais segurança E comodidade Na viagem de vocês aí Beleza? Qualquer dúvida Posta aí no comentário Quem não me conhece ainda Se inscreve no meu canal Vê bastante vídeo Que tem lá no meu canal Para poder ajudar vocês E é isso aí Até o próximo vídeo galera Um abraço Tchau 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 Tchau